Meu nome é Júlio César, um dos professores da GFT e a gente está falando aqui sobre o Rodolffo. Eu tenho falado com ele toda semana e ele está muito animado lá com o Liboro na ATT. E por ele já iniciar a lutar, já lutaria agora mês que vem, entendeu? Está muito motivado mesmo, apesar de a gente ter conversado que era um esporte bastante diferente, mas ele está muito motivado, acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser.